Coloca na tela, coloca na tela, tela grande, um flagrante de uma fuga, observe, mas não é qualquer fuga não, é uma fuga criminosa, isso aqui é crime, isso aqui é crime, primeiro, que o motorista causador de acidente não poderia ter fugido. Ponto 2, mesmo que ele não fosse o causador, que ele não fosse o culpado, existe uma tipificação que chama-se omissão de socorro. Você tem um acidente, você tem o dever legal de parar e prestar o atendimento, mesmo que você não esteja envolvido no acidente, vocês sabiam disso ou não? Vocês sabiam disso ou não? Tá aí, ó, o cadá no pé, já, já, é agora ou depois? Agora, então é o seguinte, deixa eu chamar o Thiago Silva, Thiago Silva, eu vi ali, Thiago, que o motociclista bateu na placa, de certo modo, a placa foi, como é que eu posso te falar? O guarda-reio ali, segurou, amorteceu, se é que é possível, porque na sequência, Thiago, nós temos um poste de concreto lá na frente, não é isso? É isso mesmo, é uma situação complicada. Ô Paulo, eu tô ficando careca já aqui, de tanto ouvir desculpa aí desse tipo de motorista. Você sabe o que vai acontecer, ô Paulo? Esse motorista daqui a pouco, que apareceu aqui no Cidade Alerta Paraná, ele vai ser identificado. A polícia chama a gente pra mostrar, pra identificar. Você que é motorista desse Ford de cá, a polícia tá na tua cola, já tem teu endereço. Então é bom que você compareça à delegacia. Mas sabe o que ele vai falar, Paulo? Ele vai falar assim, ah, fugir porque fiquei com medo de ser linchado pela população, por isso que eu fugi. Essa é a desculpa mais esfarrapada que eu escuto o tempo todo por esse tipo de motorista. Não é o primeiro acidente que você mostra aqui no Cidade Alerta Paraná, de motorista que atropela e covardemente foge, sem prestar socorro à vítima, como se fosse, sei lá, tivesse atropelado, né, um saco de batata. Ô Paulo, esse acidente aconteceu na David Taus, uma das ruas mais movimentadas ali que corta. Essa rua, ela corta Chaxim, Boqueirão, Alto Boqueirão. Ela vai dar lá embaixo, na região do Alto Boqueirão. São câmeras pra todo quanto é lado. A polícia já tem a placa do carro. E se alguém emprestou esse carro, vai ser responsabilizado. O delegado Edgar Santana chamou o Cidade Alerta Paraná pra pedir ajuda em identificar esse motorista. Acompanhe. Aquele policial foi devidamente instaurado pela polícia civil, inicialmente pela prática do crime de lesão corporal, com causa de aumento pela omissão de socorro e também por afastar-se do local do acidente. Uma ordem de serviço já foi expedida aos nossos investigadores para que, de imediato, inicie as diligências, no sentido de coletar as imagens de sistema de monitoramento, que, inclusive, já estamos na posse dessas imagens, e localizar também eventuais testemunhas. Também estamos na posse da placa do veículo e estamos realizando diligências no sentido de localizar o condutor do veículo para que ele preste os devidos esclarecimentos e, eventualmente, seja responsabilizado criminalmente. Está ruim, está ruim para esse motorista. A polícia já sabe a placa, a polícia já sabe o endereço dele. Deu ruim para esse cara. Esse cara, se eu fosse ele, primeiro que eu não teria fugido, né? Eu já ia procurar a delegacia para me explicar. A vítima Ezequiel também conversou com a gente, ele mandou um vídeo aqui para a produção do Cidade Alerta Paraná e explicou detalhes desse acidente terrível que aconteceu na David Taus, aqui em Curitiba. Veja. Estava indo fazer uma entrega na rua David Taus, o motorista do Ford K. Prata. Ele acabou me fechando, né? Eu bati a moto, estive bastante machucado pelo corpo. O meu ombro também está doendo bastante. Foi feito raio-x, não quebrou nada, só foi da batida, né? Porque pela batida a moto me arremessou longe. Estou com um gesto no meu pé. O sujeito aí não parou nem para prestar socorro, perguntar se estava tudo bem. É, o cara está tudo quebrado. Ezequiel conversou com a gente aqui e esse tipo de motorista, né, Paulo? Que atropela, foge, depois vai lá na delegacia e fala assim, ah, eu fugi porque fiquei com medo de ser linchado pela população. Mais um pouco eu vou ficar careca de tanta desculpa esfarrapada como essa que eu já ouvi. Vou ficar igual você há um tempo atrás, antes de você fazer o implante, viu, Paulo? Olha, deixa eu falar um negócio, o Thiago foi certeiro nos comentários na primeira parte, depois ele descambou, sempre é impressionante, eu ia elogiar, mas quase que não dá. Mas é o seguinte, a primeira parte é verdade, essa desculpa do linchamento, ela é clássica. Agora o cara que faz isso, eu vou dizer para vocês, ou é bandidaço, ou é um covarde, não é isso? Ou acha que todo mundo é otário. Não sei qual das três, ou os três juntos. A policia há de pegá-lo, viu? Sorte que o motociclista, sorte que o motociclista teve lesões pequenas. Sorte. E como as histórias são repetidas, você pode ter certeza que o Thiago vai continuar noticiando, e é uma questão de pouco tempo. Nenhum cabelo mais haverá de ter nesta grande testa.